Olá no YouTube, tudo bem com vocês então? Hoje a gente vai fazer tie-dye Hoje a gente vai mostrar receita aí no Instagram Aham Vai precisar de potinho de ketchup vazio É Também tinta de tecido Também uma vasilha branca, qualquer outra cor que você tiver Uma blusa branca, um garfo também E um adulto pra te ajudar E barbante e tesoura com ponta Então pede ajuda dos seus pais E também precisa do álcool pra diluir, né filha, a tinta Mostra pro pessoal Qual que é a medida de álcool? É a mesma medida do potinho de tinta O nosso pote é pequenininho, mostra pro pessoal Ó, tem que colocar dessa parte aqui É, mas mostra o potinho de tinta que a gente tirou a tinta O pequenininho Aí você vai pegar o potinho de tinta A mesma medida você vai colocar de álcool E colocar dentro do pote de ketchup É mesmo, pega ele dentro Agora a gente misturou Peraí, vamos mostrar em detalhes agora Pessoal, pega um garfo O que a gente faz na blusa? Igual enrola macarrão A gente vai enrolar bastante firmeza a blusa todinha E pede os seus pais pra amarrar Vamos fazer de novo, né filha? Porque depois que a gente enrolar a blusa A gente vai amarrar Pra poder começar a pintura Vamos lá então Igual macarrão Ó, o João Paulo tá fazendo E agora vamos começar E aí a mamãe vai pegar E vai fazer o seguinte, pessoal Olha A gente vai pegar conforme tá amarrando aqui Vou amarrar com barbante, tá bom? Faz aí, Lívia, de novo Você pode fazer essa marcação em qualquer lugar da camisa, tá bom? O que vai diferenciar é a tintura Então vai bem firminho Isso O que a gente pode fazer, né? A mamãe vai ajudando aqui, ó Tá certo, filho Mas eu amo isso Aí, pessoal Mas antes de começar esse vídeo Deixe-se já Muito like aí no Instagram E 10 likes E mil likes Vamos pegar aqui a blusa do João aqui, ó Ó, pessoal Vai ficar tipo um ninhozinho Tá? Então a gente vai pegar esse ninhozinho E vai amarrar Daqui a pouco a gente volta pra mostrar as próximas etapas E aqui Pessoal, voltamos A mamãe já amarrou Agora eu vou pintar Olha como é que ficou o ninho, pessoal Tá vendo? Amarradinho E a Lívia escolheu duas cores Amaral e a roxa purple Eu quero o dinossauro Tá, depois a gente vai fazer do João, tá bom? Um por vez Senão a mamãe não dá conta Bora lá? Sim Tá animada? Sim Então, destampa o potinho E aí com Você vai direto Bem baixinho, filha Tem que ser encostando na camisa Você vai Aperta Igual o de ketchup Vamos lá E fica bem molhadinho E precisa de sol, pessoal A gente tá com muito sol Depois a gente vai botar pra secar É Pode apertar, filha Opa Assim que faz blusa? É, assim que vai fazer Daqui a pouco a gente vai fazer a sua também, viu? Mas, filhota Ela tem que pegar todas as viradinhas aqui, ó Pega o lugarzinho que tiver branco Todos os lugares branquinhos desse lado Da amarração Você pode pegar e virar aqui Vai O lado Vai Gente, por isso que é bom ter um pote, tá vendo? Porque esfirrou E uma blusa única, né, gente? Porque cada cor que você usa Cada tipo Ela vai dar uma marcação Aqui Tá vendo? Pode deixar No branquinho A gente vai fazer primeiro Isso Agora, esse lado no mesmo quadradinho Tá vendo, gente? Da amarração Sim Na verdade, ficou em quatro partes, né? Igual de pizza Tá vendo? Vem? Tem que molhar bem Senão vai ficar com coisa branca Isso Isso Tá bom, filha Não desperdiça, tá? Legal Agora a Lívia vai pegar outra cor Pra gente passar do outro lado Amarelo igual Mostarda Tá igual mostarda, né? A mamãe vai segurar pra facilitar pra ela Ai, filha, cuidado Tá esse laranja aqui, olha Cuidado que molhou aí Ficou uma pontinha aí no roxo Pessoal, olha Lívia, cuidado Olha a marcação do barbante Vai João, no sacote Tá estampado Olha, o João Paulo já fez bagunça Sacude o negócio de estampado Ô, senhor Vamos lá Lívia, esses dois lados Olha a marcação do barbante Agora aqui, vai Na lateral Pessoal, por isso que precisa de um adulto perto É Olha aí onde tá ainda branquinho Aqui, filha Do ladinho Senão vai ficar branco também a blusa Aqui Pessoal, é bom dia de sol Você deixa secar bastante É, tá Amanhã a gente vai desembrulhar Isso, vai E é um teste, tá, pessoal Tá bom, filha Você tá molhando o roxo, ó Cuidado Aqui, ó Nesse lado O outro ladinho No mesmo quadradinho da pizza Tá vendo? Mesmo quadrante Filha, com cuidado Meu anjo Vai João Não sacode, João Paulo Fazendo bagunça Ó, ó Olha esse tido Ó Aqui, ó Já vai ficar com marca roxa Na sua blusa Não pode sacudir, senhor Agora, pessoal Eu vou fazer do João, né Agora O pano Daqui, João O pano Não, a gente vai fazer Essa blusa depois Vamos ter o meu lado da Liv Aqui, bora Vai de estampa Vai ter verde também Não Aqui, cadê aquele de purpurina? Ó Pra sacudir Tem que tá tampado, pessoal Não pode fazer igual João Paulo fez, não Mãe, eu posso fazer Vai Agora você pode colocar Esse roxo purpurinado Aqui, por exemplo Já vou Passa o paninho Ó, pessoal Eu coloquei Vem aqui que eu passo em você Eu só vou colocar essas três coisas Agora Só mais Gente Aqui é tutorial real, viu Peraí Tutorial real Aqui Vem cá Deixa eu te limpar, João Paulo Aqui, meu filho Não pode molhar Vem aqui Deixa eu limpar você Olha onde se viu o tido Vem aqui, João Vem aqui Lava Vai fingir Eu liguei com a nova camisa Gente, aqui, ó Ficou com umas bolinhas Não dá pra lavar Porque a tida é de tecido Dá, João Enquanto isso, a Lívia tá ali Vamos lá, pessoal Rapidinho Olha aqui Ó, ó Já tá acabando Ele quer deixar eu limpar ele Vamos lá Vamos terminar aqui Pra eu limpar o seu irmão Daqui Eu vou te dar outra Mãe, eu vou te dar a minha Aí, ó A Lívia tá colocando no outro quadrante Agora essa é com brilho Vem aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tem mais blusa, tá bom A gente faz o outro Fecha o olho pra mamãe te limpar Fecha o olho pra mamãe te limpar Tá bom Mamãe, anja a outra Tá bom Pronto Você aprendeu que não pode? Olha só Vou colocar mais um verde Peraí, filha Peraí, filha Ó, ó, ó É isso mesmo? Vai ficar com essas marcas brancas? Tem que colocar desse lado também Com cuidado Pra não ir pro lado do amarelo Viu? Tá Vamos ver como é que vai ficar A blusa da Lívia Vai ficar muito linda Com brilho, né? Mamãe Depois a gente vai fazer a sua João Paulo Filho Mamãe vai fazer a sua Também com você Tá bom? Mamãe Filhinha Onde tiver o branquinho, ó Tá vendo, pessoal Que eu disse que não dá muito certo? Que essa aqui é com purpurina, ó Parece que agarrou Não tem problema Vai ficar uns brilhos assim Tá ansiosa, Lívia? Como que vai ficar essa blusa? Tá bom Agora você pode usar mais uma cor Ou azul Acho que azul vai ficar bonito, hein? Azul de purpurina A gente vai colocar nesse lado aqui, ó Vai ficar uma blusa única Que ela tá usando o roxo com purpurina Ou sem purpurina E agora ela vai colocar o azul O azul você vai colocar nesse quadradinho, ó Isso, olha Essa é a tinta com glitter, tá, pessoal? Então por isso que tem que colocar bem pouquinho Ela tem que... Eu não sei como vai ser a reação dela com o álcool Se ela vai entrar no fundinho A intenção é que ela entre É, e foi mais legal do que o roxo com brilho, né? Vamos ver Ó, tá ficando bem mais bonitinho Depois João Paulo vai escolher a dele É que com certeza vai ser verde, né? Ele adora dinossauro e eu... João Paulo vai fazer uma camisa de dinossauro verde Já ia usar no carnaval, né? Aniversário dele Aqui é de dinossauro Gente, fica bem molhadinha, viu? Por isso que é bom deixar depois no sol secando ou no pote Olha só E quando a gente pega, ó Suja mal Por isso cuidado com a roupa Peça ajuda da sua... Mãe Então, ó Pinga aqui Onde ainda tá branco Coloca mais um pouquinho de... Coloca aqui também, Liv, ó Tá vendo? Esse lado aqui, ó Não, amarelo Vai colocar aqui? Tá, e tem esses aqui brancos também É bom você colocar aquele do roxo Posso te ajudar? Sim Ó, vamos dar uma sacudidinha Já tá emburrado, né? É que gruda o... O glitter O glitter, tá vendo? Ele fica mais grosso Ai, por isso que tem que deixar... Vem dar um pouquinho E agora a gente vai deixar secando ao sol E a gente volta pra mostrar o resultado, né? Dá tchau do pessoal Tchauzinho Olha aqui Nada de sol Vamos ver pro pessoal como ficou Vamos segurar aqui Agora é só secar e voltar pra ver o resultado Eu quero fazer tudo Coloca aqui, ó Pra...